Olá estudante, tudo bem? Meu nome é Gilberto Augusto, eu estou aqui hoje para compartilhar mais um conteúdo, mais uma sacada de estudos incrível para você. E hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram por Facebook e com certeza é uma das perguntas mais importantes que todo estudante faz para mim e por isso eu quero compartilhar muito isso aqui. Olha só, me perguntaram o seguinte, Gilberto, como é que eu faço para lembrar as coisas? Eu só esqueço tudo que eu estudo, eu estudo, estudo, estudo demais a conta e sempre esqueço das coisas. Tá, e quando a pessoa fala que ela estuda, 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 assim, ela estuda uma matéria um dia, outra matéria outro dia, outra matéria outro dia, assim por diante, ela estuda muito todo santo dia. Só que será que está da maneira correta? Ela está estando da forma correta? O método que ela usa é correto? Bom, olha só, presta atenção nisso. Eu divido didaticamente a memória de um estudante dessa forma aqui que você está vendo no canto, tá? Para eles aprenderem de fato como é que funciona isso. Então, o que que é, tá? Essas classificações. Essa primeira aí do topo é a memória volátil, tá? A segunda é a memória de transição e a terceira é a memória fixa. É mais ou menos assim, deixa eu tentar te explicar isso. Se alguém te conta uma piada, ela vai imediatamente para a memória volátil, tá? Mas se você não conta essa piada para mais ninguém, essa piada ela vai embora. Volátil é aquilo que você joga lá no chão, a água, por exemplo, ela evapora, né? Ela vai embora. Então, aquela piada ela foi embora da sua cabeça porque você não conta ela para mais ninguém. Bom, mas se alguém te conta uma piada e ela vai para a volátil, naquele mesmo dia você conta para pelo menos cinco pessoas, né? Na sua casa, na sua escola. Essa piada ela desce da memória volátil para a memória de transição. Muito bem. Então, ela fica ali na memória de transição um certo tempo. Se você nunca mais contar essa piada para ninguém, provavelmente, essa piada ela volta para a memória volátil e depois ela vai embora, né? Mas vai lá, alguém te conta uma piada, vai para a memória volátil, naquele mesmo dia você contou para cinco pessoas, a sua casa, a sua escola, foi para a memória de transição. Só que durante aquela semana você contou para pelo menos três pessoas, tá? Então, olha só, por dia, tá? Três pessoas por dia. Então, vamos pensar o seguinte, você contou para cinco pessoas em um dia, depois nos outros dias, né? Três vezes para três pessoas diferentes. Então, você contou três vezes seis dias, né? Três vezes seis, dezoito, mais cinco vezes que você contou naquele dia, você já contou essa piada vinte e três vezes. Caramba, você contou vinte e três vezes a mesma piada. Então, provavelmente, essa piada, ela vai descer da sua memória de transição para a sua memória fixa. E aquilo que chega na memória fixa jamais sai dali, né? Se eu te perguntar, por exemplo, quando aconteceu a rebelião praeira, né? Será que você vai lembrar que foi no segundo reinado em 1848? Talvez não, né? Mas se eu te perguntar assim, vai, e complete a frase, atirei o pau no... Eu acho que todo mundo aí conseguiu, né? Completei essa frase, porque a gente já repetidas vezes cantou essa música. Bom, e olha só, Gilberto, eu já entendi. Você está me falando que eu tenho que repetir as coisas, né? Eu tenho que ler várias vezes. É, não é repetir, não é decorar nada disso, são revisões. É porque o seu cérebro funciona assim. Aquilo que ele vê uma vez, aquilo que ele escuta uma vez, aquilo que ele lê uma vez, ele tem a tendência natural de esquecer mesmo, tá? É super normal isso, você não tem nenhum tipo de problema na cabeça, tá? É super normal esquecer as coisas. Então você tem que ter uma ferramenta no seu método de estudo de revisão das matérias anteriores. Aquilo que você já estudou, você precisa revisar constantemente. Caso contrário, você vai esquecer. Eu falo que é mais ou menos assim, a memória volátil, ela é o hotel da informação. Enquanto que a memória fixa é a residência do conhecimento. Informação e conhecimento são duas coisas diferentes. Informação é aquilo que passa pela sua cabeça. Conhecimento é aquilo que está lá e jamais vai sair. Tudo bem? Então, ó, mais uma vez eu repito, tá? Você precisa introduzir uma ferramenta de revisão no seu método de estudos. Isso é muito importante para descer aquela informação lá da memória volátil para a memória de transição até que ela chegue na memória fixa. Aí de fato é conhecimento. Eu tenho certeza que você não vai esquecer isso nunca mais, tá bom? Então um forte abraço para você. Você que gostou desse conteúdo, compartilha, curte, marca seu amigo, que sempre esquece as coisas e vamos tentar ajudar a mudar um pouquinho a cabeça dele em relação aos estudos. Um forte abraço. Vamos!